Música Alô, alô, Teresina, Piauí, Brasil. Estamos chegando com mais uma edição do Criatividade, aqui direto da Galeria de Artes do Mercado Velho. Música Um espaço maravilhoso, onde os artistas de todas as modalidades, artistas plásticos, artistas musicais, o pessoal do artesanato, tem história cultural, tem que passar aqui pela Galeria de Artes do Mercado Velho. E essa exposição de hoje, que a gente vai mostrar para vocês, é justamente dela, Elda Ribeiro. Ela dedica-se à criação em desenho, pintura, pintura a óleo, arquitetura e design de interiores, ministra oficina de artes, artes plásticas, onde atualmente é vice-presidente, participou de cerca de 30 exposições, dentre elas, essa exposição que está hoje aqui. Você vê uma pintura dessas e você, com certeza, você retrata o pensamento dessa pessoa, do artista que realmente fez com que a emoção transcedesse no seu trabalho. E Elda tem essa característica, de fazer com que as pessoas se sintam vivas dentro do seu trabalho. Olha só, que trabalho maravilhoso, tá? E a gente fica feliz e, com certeza, convida você a participar dessa exposição, que está aqui na Galeria do Mercado Central de Teresina, onde muitos artistas têm esse espaço maravilhoso. A gente fica super contente porque pega até um tema, né, Roniel, do momento da amamentação, que é um tema atual, um tema atemporal que nunca sai de moda, porque a amamentação é uma obra da natureza, em que mãe e filha se encontram nos seus laços para sempre. E é o único alimento, né, que faz com que o ser humano cresça forte, saudável e viril. Tá aí, tudo isso retratado aqui nessa exposição, onde você pode, né, olha só, o que você deduz, você que é pessoa comum, como eu, quando você vê um quadro desse, o que você deduz? Tristeza? Concentração? Pensamentos? Fica a seu critério. O artista tem essa dimensão de fazer a exposição do seu trabalho e deixar que as pessoas tenham, né, aí uma visão do que elas realmente pensam. Então, o artista é uma pessoa que você pode esperar tudo do artista. Fico feliz de poder mostrar o trabalho, né, desses grandes artistas, principalmente da Helda Ki, da Helda Ribeiro, que se especializou nesse tipo de pintura e que é uma das experts, vamos dizer assim, nesse trabalho. Olha só, estou aqui diante desses dois quadros. O Ronel pode até fazer uma alusão, né, Ronel? Que você vê entre o real e a pintura. Quase não tem diferença. O olho vivo, né, o nariz perfeito, a boca mais ainda. Tudo isso um retratado, né, nessa exposição que você pode ver, assim, de olhos abertos. Olha só. Muito bem, os quadros de Helda são assim, sabe? Todos têm uma visibilidade muito forte. Você olha para um quadro desse e você vê que retrata alguma história. Você vê que elas estão vindo realmente de um passado, né, que transporta para o presente. E a gente fica super feliz de poder mostrar tudo isso para você. E a gente até convida ao público de Teresina, o público, né, que passa por Teresina, que vem visitar aqui o Mercado Velho, né, um dos mais tradicionais de Teresina, a conhecer, né, essa exposição que retrata muito, né, o que o brasileiro, o que o Piauíense, o que o teresinense vive atualmente. Portanto, está aí. O Criatividade hoje fez uma viagem, aliás, nos trabalhos excepcionais de Helda Ribeiro, que está com essa exposição magnífica, exposição valiosíssima, quando se fala em termos culturais, está aqui no espaço Galeria, a Galeria de Artes, aqui no Mercado Central. Se você está afim de conhecer, venha para cá e faça com que o artista se sinta vivo. Porque, assim como o artista do palco sobrevive através dos aplausos, o artista plástico, o artista que faz esse tipo de arte, sobrevive do público que vai acompanhar de perto o seu trabalho. Muito bem! Você tem história bacana e quer contar no Criatividade? Então, entre em contato com a nossa produção 31333377. Quem sabe a próxima edição do programa eu possa estar com você. Com as imagens do Roniel, os trabalhos técnicos do meu amigo Davi, conhecido como David Beck, nós estamos chegando, mais um final de um Super Criatividade, contando a história hoje da design, tá certo? Em tab, em pinturas magníficas, Helda Ribeiro, Teresinense de coração. Valeu! Criatividade! Fui! Ai, 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 ai... Uai!